Tirando suas dúvidas, oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Vamos para a pergunta agora. O Botox pode ser aplicado de quanto em quanto tempo? E por quanto tempo eu posso aplicar Botox? Bom dia, Dr. Ferrari. Bom dia, Baita. Bom dia a todos. Em relação à toxina botulínica, esses produtos que existem no mercado, como o Botox, como o Dispor, como outras toxinas, elas têm o mesmo mecanismo de ação. Elas conseguem inibir a transmissão do impulso nervoso e isso no músculo faz com que o músculo se relaxe e na hora que relaxa, ele faz desaparecer as rugas, principalmente no terço superior da face. Só que essa inibição da transmissão do impulso nervoso para o músculo, ela é temporária. A partir de quatro meses do seu uso, ela já começa a diminuir a sua ação e após seis meses, normalmente já não tem tanto ação mais. É por isso que se repete o uso e se aplica as toxinas a cada seis meses, mais ou menos. Se por acaso o indivíduo tiver, por algum motivo, parar de usar a toxina, isso não prejudica nada, porque simplesmente o músculo vai voltando a contrair novamente e não existe nenhum mal nisso, nenhum efeito degenerativo, deletério em relação a isso. Não existe também um tempo de uso ao longo dos anos, se pode falar que deve ou não deve. Depois de seis meses, as toxinas, elas são metabolizadas, são eliminadas e não sobra nada no organismo. Por isso que nós já temos clientes aqui na clínica que já fazem toxina há 25 anos, mais ou menos. Então, toxina é uma atividade muito segura, muito tranquila, de muito bom resultado. É claro que tem que ser feito com médicos treinados e não utilizar outras áreas para se utilizar a toxina. É um efeito temporário, mas muito bom. Funciona muito bem também para hiperhidroses de axilas, funciona muito bem também para quem tem o sorriso gengival, quando no sorriso expõe a gengiva, e também funciona bastante para o bruxismo, quando existe uma contração exagerada nesse músculo masseter durante o período de sono. Então, toxina é seguro, toxina é uma coisa que veio no mercado e é um uso mundial de muito sucesso. Obrigada pela participação.